É, vamos aí né pessoal Vamos entrar nessa aguinha aí Dizem que não entrar não, mas Filmar pra vocês aí, né Tá tudo seco ali, ó Aquela parte E eu vou por aqui Furou o pneu Aí as asas furam o pneu Mas não, acho que não Olha aí como é que tá aí, ó Tá vendo? A água chegou aqui ontem, né Aqui em cima aqui, ó Turma aqui no bairro Cidade Nova Conhecido como Promorá Fazendo registro aí dos algum alagamento Que tá tendo aqui No bairro do Rio Itajaí e Mirim Esse não é o Rio Itajaí e Assu não Esse é o Rio Itajaí e Mirim Que transbordou aqui E atingiu o pessoal aqui do Promorá Do bairro Cidade Nova E estamos aí fazendo imagens pra vocês Descendo registrado Essa firma aqui é a Brafigo Escontendo ali, ó Aqui não chegou não Água não Vou até lá no cruzamento Lá pra ver se tem Lá pra ver se tem O problema é quem quer ver que Quem quer ver que se tem buraco por aqui, né Tem uma música tocando ali, pessoal Vou ver se Vamos lá, vamos lá Quem quer notícia Quem quer correr atrás Fazer o quê? O medo faz que tem um buraco aqui no meio E não saber se tem buraco aqui, puf, né Mas vamos lá Vou pegar bem centradinho aqui no meio E Deus no comando aí Vamos lá Vamos ver se o cara Aqui, ó O rapaz vai passar aí Vai tirar o buraco Lembrando a vocês Estamos no bairro aqui do Promorá Aqui Cidade Nova Eu vou pegar Eu vou pegar da lateral ali Vamos ver se dá pra passar ali, né Vamos ver se os meninos estão passando Porque dá, né Vamos ver se os meninos estão passando Vamos lá Baixando mais, né Esse começo aqui, ó Ali, tá vendo? Estamos aqui no bairro Cidade Nova Conhecido como Promorá, pessoal Lá na frente ali é o bairro Dão Bosco Aqui é o bairro Cidade Nova, né O pessoal conhece como Promorá, né Olha aí Pessoal limpando ali, ó Vamos até ali na ponte, ali Olha como é que tá aqui, ó Baixou mais Ontem tava com água isso aqui, né Aqui, até aqui em cima Mas vamos lá Fazer isso mais pra vocês Aqui é a ponte de vida aqui O bairro Cidade Nova e Dão Bosco Lá na frente ali Vou mostrar pra vocês como é que tá É só filmar sozinho, né Eu tô com uma bicicleta aqui Tem que segurar o estabilizador e a bicicleta Mas vamos lá Olha aí, ó Inscreva no canal, pessoal Deixa like É Descarnete Itajaí Vamos junto e misturado com vocês aí Com alguns alagamentos Aqui na cidade de Itajaí Principalmente aqui no bairro Cidade Nova E é isso aí Subi aqui Pessoal deixaram o carro no lugar mais alto, né Olha ali, ó Chegou água até ali, ó Um parquezinho ali pra criança, ali, ó Mas ali já baixou já Aqui, ó Tem casa aí embaixo, pessoal Tá vendo? Ó O rio que passa aqui, pessoal Esse rio é o rio Itajaí Mirim Né? O rio Itajaí Assu, não O rio Itajaí Mirim Que vem de Brusque Aí é a lagoa aqui O bairro Promorá Cidade Nova e Dom Bosco Eu conheço esse bairro aí Cidade Nova como Promorá Eu chamo ele de Promorá, né Cidade Nova, mas O pessoal conhece como Promorá Eu conheço como Cidade Nova Mas tem ali Um lagarto ali, ó A nadana ali, ó Lagartão de Granta Deixa eu ver Deixa eu ver Não vai aparecer, não Esse rio aqui É o rio Itajaí Mirim Estamos aí Olha como é que tá O bairro Dom Bosco Baixou mais a água, né Olha lá Se inscreve no canal Deixa o like, pessoal Vai descartar Deve estar já E estamos juntos Misturados aí Deixa like aí Deixa comentário E foi mano Pra vocês aí, ó Olha lá As crianças, cara Dentro daquela água Tá louco Olha Esse aí é o bairro Dom Bosco, pessoal Tá alagado aí Essa parte alagada aí É o bairro Dom Bosco Desse outro lado da ponte aqui É o bairro Nova É Cidade Nova Desse outro lado ali Tá vendo Estamos na ponte Entre o bairro Cidade Nova E o bairro Dom Bosco Ali é o bairro Dom Bosco, ó Como é que tá o bairro Dom Bosco Olha lá Tá vendo Tá alagado ali, ó Mas dá pra passar pela calçada Se eu quiser Mas não vou lá pra frente, não Aí Tá vendo como é que é O bairro Dom Bosco E do outro lado O bairro Cidade Nova É Mas é isso aí Se inscreve no canal Deixa like É descanelo Itajaí Tomo junto Misturado, pessoal Alguns alagamentos Aqui na cidade de Itajaí Mas Não tá muito grave, não Não sei se eu vou lá pra frente mais Fazer filmagem pra vocês Eu acho que eu vou até ali no cruzamento Eu vou até no cruzamento ali Vou pegar aqui a bike E vou me arriscar nessas águas aí Vamos lá Ainda bem que a minha bicicleta tem freio de pé Os freio de mão Não dava pra fazer filmagem, não Aliás, ela tem freio de mão e tem freio de pé Aí o freio de pé que ajuda muito pra fazer filmagem, né As crianças tudo Não pode ver uma câmera Olha aqui, olha aqui Como é que tá aqui Isso aqui é o bairro Dom Bosco Olha como é que tá aqui Pra quem conhece aqui Essa rua aqui Aqui é o bairro Dom Bosco, pessoal Olha aqui como é que tá Olha aí, ó Olha aí, ó Olha a água descendo aqui, ó Tá vendo como é que tá? Aqui é o bairro Dom Bosco Aqui de Itajaí Essa parte alagou muito, hein Mas tá baixando já Olha aí, ó Chegou a água aqui, ó A pracinha aqui, né Baixou já Olha aí, ó Vamos até o outro lado ali Ali tem uma subidinha Dá pra subir Olha aí como é que tá, tá vendo? Aquela mão que ele tá ainda tem água Era bom dessa mão que ele passasse com a moto Aqui, ó Quem conhece essa parte aqui do bairro Dom Bosco Olha aí, ó, como é que tá Tá alagado ainda, tá? Mas tá baixando já as águas aqui, ó É isso aí, pessoal Se inscreve no canal, deixa o like Que é descadeiro de Itajaí Vamos lá Mas onde chega a água por aqui, ó Tá vendo que tá sujo aqui? Mas tá baixando Vamos ali Fazer mais registro aí Dessas águas aqui de Itajaí, né? Tá ventando forte Vai fazer barulho aí no microfone Mas fazer o quê? Vamos registrando aí Algum ponto de alagamento aqui No bairro Dom Bosco Aqui da cidade de Itajaí E se inscreve no canal Deixa o like, pessoal Canal Edson Carneiro Itajaí Fazendo de frecha aqui da Alguns alagamentos aqui Da cidade de Itajaí Santa Catarina Bairro Dom Bosco Cidade Nova E ontem eu fiz lá do Do cordeiro ali no brejo A parte baixa ali do brejo Aqui já tá baixando mais a água Graças a Deus Vamos embora Vamos fazer a volta ali O caminho de volta Chegou a água ontem aqui Mais baixou Tá vendo? Só a rua que tá suja ainda Mas É isso aí Chegou a água até aqui ontem Tá vendo? Aqui já baixou as águas E vamos seguindo em frente aqui Os quero querem Coitadinho Eles gostam de ficar dentro do mato Olha onde eles estão Os quero querem Olha aqui É isso aí pessoal Estamos aqui no bairro Dom Bosco Canal Edson Carneiro Itajaí Filmando algum ponto De alagamento Aqui da cidade de Itajaí Principalmente aqui Do bairro Dom Bosco Cidade Nova E ontem eu filmei Ontem o brejo E Graças a Deus Tá baixando Porque aqui ontem Tava cheio de água Aqui ontem Agora já baixou Muita coisa aqui Por aqui né Só naquela parte lá da frente Onde tá a ponte Ali a divisão da ponte Do bairro Dom Bosco E Cidade Nova Que tá com água ainda Tá? Mas se Deus quiser Daqui lá pras Sete horas da noite Vai baixar mais Olha aí Onde eu vim Se inscreve no canal Deixa o like Edson Carneiro Itajaí Estamos muito misturados Com vocês aí Mostrando esses alagamentos Que tá acontecendo aqui Da cidade de Itajaí Do rio Itajaí Mirim E uma parte lá Do bairro Cordeiro Do Ribeirão da Murtra Que vem água do Do rio Itajaí Açú Aqui não Aqui é o rio Itajaí Mirim Se inscreve no canal Deixa o like Estamos muito misturados aí Fazendo essa cobertura Pra vocês Passamos no bairro Cidade Nova Estamos aqui no bairro Dom Bosco Olha o ponto de alagamento Ali ó Tá vendo? Aqui no bairro Dom Bosco Mas é isso aí Se inscreve no canal Deixa o like Vamos juntos misturados Essa parte não chegou água Essa parte aqui não chegou água Só essa parte aqui Que chegou né Ali E essa aqui ó Esse bairro aqui É o bairro Dom Bosco Pessoal Pra quem não sabe É aqui em Itajaí Santa Catarina E é isso aí Olha o nome da rua É o nome dessa rua Que a gente tá aqui Aqui no bairro Dom Bosco Deixa o like pessoal Deixa comentários Ativa o sininho E tamo junto misturados Valeu Vou falar Vâro Vâro E aí A CIDADE NO BRASIL